Todo mundo pode ser um investigador e descobrir fatos importantes, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. E olha só, uma das formas de se tornar um investigador é ajudar a combater as fake news no país em diversas áreas. As fake news vão muito além da tradução literal das notícias falsas. Podem ser desinformações, informações erradas. Independentemente do nome, o consenso é que causam vários prejuízos, principalmente quando compartilhadas através das redes sociais. Geralmente a gente recebe uma notícia, e aí é onde eu digo, né? Quando é uma notícia que realmente causa impacto, que é uma notícia que realmente vai trazer alguma coisa impactante para a sociedade e que te deixem muitas vezes ao ler aquela notícia em dúvida, não compartilhe. Então assim, o ideal é estar com dúvida quanto àquele assunto, não compartilhe. Primeiro, faça uma checagem. Veja primeiro o site de onde vem a notícia, o autor. Veja que geralmente as fake news não têm assinatura do autor da matéria. As fake news são mensagens falsas que, apesar de parecerem verdadeiras, são produzidas com a intenção de influenciar pessoas em prol de interesses específicos, inclusive neste período eleitoral. Hoje já existem projetos dentro do Senado contra essa questão do combate ao fake news, né? Para evitar, a gente é responsável por aquilo que compartilha. Então tem que ter muito cuidado, porque hoje existe toda uma, não só da parte de fiscalização, como também das próprias plataformas, que você pode chegar lá e denunciar aquilo ali, como uma notícia falsa. As próprias plataformas, eles já nos ajudam a denunciar aquele conteúdo. Então cabe também a gente ter esse discernimento, da gente entender que aquilo ali pode prejudicar, não só a você, como também a muitas outras pessoas com uma notícia falsa. A NEDIT, que é jornalista e tem como objeto de pesquisa as redes sociais, dá algumas dicas de como combater as mensagens falsas. Coloque lá a notícia impactante, o texto, o título, no buscador, para ver se tem outro site, se for uma coisa que realmente é alarmante, os portais de notícias que tem equipe de jornalismo vão estar noticiando. Se não tiver, então desconfie, não compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho